Os 100 anos de nascimento do cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes foram celebrados em sessão solene promovida pela Assembleia Legislativa na cidade de Forquilinha, no sul do estado, terra natal do religioso. A homenagem foi proposta pelo deputado licenciado Padre Pedro Baldiceira. O parlamentar exaltou a trajetória do cardeal catarinense, que atuou principalmente em defesa das populações mais vulneráveis. É uma homenagem que a Assembleia Legislativa presta a uma personalidade muito respeitada e que soube conduzir com muita clareza a proposta da igreja e ao mesmo tempo também elevar as questões que envolvem a dignidade das pessoas. Dom Paulo Evaristo Arnes nasceu em Forquilinha no dia 14 de setembro de 1921. Foi frade franciscano, bispo auxiliar e arcebispo de São Paulo. Teve atuação pastoral voltada aos habitantes da periferia, aos trabalhadores e principalmente aos mais pobres e também à defesa e promoção dos direitos da pessoa humana. A placa em homenagem a Dom Paulo foi entregue à sobrinha do religioso, Lilian Arnes, que estava acompanhada de sua mãe, a irmã de Dom Paulo Evaristo, Maria Helena Arnes. Com certeza uma homenagem importante a essa figura tão grande para a história do Brasil. Dom Paulo sempre vai ser lembrado como uma pessoa de muita coragem, um símbolo da resistência, o cardeal da esperança, aquela pessoa que levava a esperança a quem mais precisava, que transformou a própria vida numa luta contínua em favor de quem mais precisava. Então acho que é uma homenagem muito justa e nós, enquanto família, ficamos muito felizes em receber aqui em Forquilinha também a Assembleia. Também foram homenageadas outras dez instituições que têm relação com o trabalho do cardeal. Dom Paulo Evaristo Arnes faleceu em 2006, aos 95 anos de idade. Como reconhecimento por sua obra humanitária, recebeu diversos prêmios no Brasil e no exterior, o que faz do religioso uma das personalidades ilustres não só de Forquilinha e de Santa Catarina, mas também de todo o mundo. Dom Paulo é um filho ilustre de Forquilinha, fez uma trajetória religiosa muito importante para Forquilinha, para o estado de Santa Catarina, para o Brasil inteiro, sendo reconhecido pela sua atuação, inclusive no mundo inteiro. Na sua passagem como religioso, lutou pelos pobres, pelos oprimidos, pelas causas sociais, pela justiça, pela equidade e pela igualdade. A referência do Dom Paulo Evaristo Arnes para o nosso país tem um significado muito importante. E para nós que somos aqui da cidade de Forquilinha, ter essa homenagem realizada pela Assembleia Legislativa, como proposição do nosso amigo deputado Padre Pedro, tem um significado muito importante. É o reconhecimento de todo o trabalho de luta daqueles menos favorecidos que o Dom Paulo Evaristo atuou e trabalhou. Fica na história todas as ações e atitudes de um ser humano ímpar na vida e da sociedade brasileira. Fica na história do Dom Paulo Evaristo